Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela, eu vou pra Itaquerade pra assistir o quê? Eu vou pra Itaquerade pra assistir o quê? Eu vou pra Itaquerade pra assistir o quê? Geralmente os cara quando fazem a rima eles apenas querem o empate Tá entendendo, hoje eu vim para mandar o papo rétron Tô pensando nesses sapotes de TikTok Tá entendendo, meu parceiro eu canto na canção Vou gravar o vixi, não vai quedar se é irmão Eu sei que você é um cara muito ispete na improvisação Então vamo falar de coração, tá entendendo Quando eu vejo que eu vou falar disso Quando eu vejo que eu vou falar disso Todos que falam que querem fazer alguma coisa de remédio em geral só pra ganhar algo com isso Cê tá entendendo? Nós é morto, sabe por quê? Porque eu mando meu bagulho, o bagulho eu não aponho Quando a gente fala um bagulho é porque a gente tá tentando realizar o nosso sonho Acabou já? 3, 2, 1, e... Com certeza vários malucos falam que é o hip hop lá no Tik Tok Só que sem maldade são rude Que palavra ninguém vive, o mundo gira em atitudes Por que todo mundo não sabe o que aguentar opressão e toda sequela? Geral fala que é, mas são poucos dispostos a nascer e morrer pela favela Pela cultura, o andré da postura, vários malucos querem tudo fusão Querendo hip hop e querendo atenção E pra essas crianças não tem formação Não passa nada pra futura geração Por isso de novo são fusão O que eles merecem são tapa na cara e o lugar guardado no caixão Quando a gente pensa em salva-vidas, a gente não pensa em droga e mina Dinheiro todo mundo quer porque tem que pagar quanto seja que segue a vida Só que uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e me torna um cara ligeiro Quando o dinheiro voar pro céu, o orgulho é que fica primeiro Aê família, barulho, pressão, batalha Que pior que tá acontecendo? Barulho, quem gostou do Versalys no meu mano sabe o ouro Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de grafite Grafite, um a zero e tudo o que vai Volta! Então levanta a sua mão Levanta a sua mão, eu não vou gritar Lado B, lado B, sem maldade Vocês não vão arrumar nada, controlador, vem geral, caralho Não vai, você tem mais de setor, rapaz O cãozinho dos teclados Tá carregando ali que eu tô vendo de novo É assim, ó Mata esse cara na leste 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 E vem no Mata ele, caralho Mata ele, caralho A gente já convenceu sobre improvisação Sofre o coração, mas agora Vamos esquecer um pouco da conversa e focar na ação Porque isso aqui não deixa de ser uma batalha E disso você pegou a visão Por mais que eu te ame, a gente é o fonte Eu te vou ter que bater pro meu irmão Por mais que isso doa no meu peito Cê sabe meu dado que a rima é monstra Como se fosse um nobre samurai Vou te matar Mas manter sua honra Porque você sabe que já tá muito mais visível Que tira a rima que é invisível Porque a gente tem isso aí igualmente Mas não é igualmente o caso do nosso nível Então como eu tô no nível acima de ser maldade Eu tenho que te colocar pra baixo Da mesma maneira que encaixa a rima na tua mente Nesse beat eu encaixo Porque você sabe muito bem que fosse aí Então agora eu vou aquele processo de estima Te desmontar pra poder voltar de novo Eu não sei quanto tempo eu tenho Mas deu pra ver que eu mantenho Eu improviso Enquanto eu tô rimando Conta a sua vida E a sua rima foi feito o pedido Obrigado pra vamo falar que a gente é irmão Tá entendendo? Eu vejo que agora eu te mato Eu tenho uma reflexão Vai de coração Tá entendendo? Eu falo Agora você tá sem sorte Você falou que vai bater no seu irmão Não tem problema que a vida bate mais forte Tá entendendo? Essa verdade eu falo Eu falo se eu vim Pode bater Não feio com minha honra Sou um espantachim Sou tipo Ronin Tá entendendo? Eu vou dizer Eu passo no ar Mas não quero uma anedota Todos não pensam E pega a cabeça No mundo talíssimo A rainha de provas Tá entendendo? A gente sempre que mata o fim Esse proceder Sabe que a gente nunca deixa Esse papo já está em vontade de morrer É porque agora o coração bateu Às vezes a mente não sai ilesa Nós é irmão Só que aqui tem que se matar Lá fora é na mesma vez Você trabalha no preço E abre Aê Perceiro 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 Imagina a cena Você chegou na feira Não tem nenhuma fruta mais Só tem uma barraca Com um alface em cima É vocês Murchão Murchão Vamos lá Barulho Quem gostou Das rimas De Grafite Barulho Quem gostou Das rimas De Sabu Porra Como é que faz? Como é que faz? Perceiro Mal te falei Perceiro 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 Tipo a tarde toda Mas Tenta só um pouquinho Esse é o terceiro round Tem mais duas batalhas Depois dessa É entendeu Entrega a vibe até o final Todo mundo vem aqui Não do à toa Os dias mais calor Da cidade de São Paulo Os paté do mundão Nós tá batendo o recorde Dessa porra Todo mundo vai morrer derretido A única oportunidade Você vai ter de mandar A vibe é agora Vem gerar o canal pra cima Então levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E só quer ter o seu round E não tem onde se esprez Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O centro levanta a voz Do que levanta o fuzil E senta a talha da leste Levanta o pé do pé do pé Oh, oh, oh Vem carai Vem carai Vem carai Vem carai Vem carai Vem carai Ronin, samurai semestre É o que falou Mas cê não tá pronto De novo em quesito Pancada na sua mente Eu vou dar um combo Vocês sabem muito bem Que de cada parte Você sente a dor É infeliz Seu sabor é X Ou seja, grafite É o retalhador Deixa o cabaço Tonto em pedaço Porque você sabe Que você é cruzão Como eu falei Nesse sabor é X Na questão de batalha Não é X na questão Você sabe muito bem Que eu vou te bater E eu posso dizer Porque aqui é grafite Eu não sou um ponto X Na batalha Achei um ponto G Que é Luke Olha parceiro Eu falo pra tu Você falou que vai Vem dar um porro Vai tomar num Bru, brum Vai entender Não arrima essa Você vai embora E volta amanhã Boa parceiro Eu matei o grafite Ah, ah, ah Você que falou O Mike passou Pelo jeito Sem maldade A tua mente mesmo Já travou Bru, brum É o que ele fala Até um pouco Ele imitou Que encontro Mas é que ele agita Esse strike Pega o Mike E a mata fogo Tá entendendo Sua rima é rala Te mata o parceiro E tá naquela sala Sua mata fogo Já tava sem bala Tá entendendo Aqui, mas me esqueça Eu te mato aqui Você não desmereça Não vai lá Popo Você tá no topo E o povo vai cagar na cabeça Meu hippie sem bala Lutador nunca pronto Com o ringue Fiat quebrada Mata fogo Usa o Xilingue Cala tua ponta Meu mano É por isso que você fala Merda Eu lembro de Chico Estarrasta Pegue o Xilingue Olha a pedra Tá entendendo No dia a dia Pega o Xilingue Olha a pedra É outra rima Tando molhia Tá entendendo Parceiro Eu te mato Aqui na rima Você não tem Desgrave Fone do Chaves Com o Xilingue Madação Lagatígia Olha o cadáver Aí quer falar De Davi Sem vontade Meu mano Analisa o detalhe É você Davi O beat Você tem problemas De fidelidade Acho que você Não entendeu Perdeu de frente A uma piseira Porque a glória Do primeiro trono Não vai ser melhor Que a terceira De fidelidade Parceiro Não vai ser breve Então seria Matar da Letty Mas no programa Do João Kleber Tá entendendo Eu desacelero João Kleber Tentando entonado Mas tem um arrobado Mas foi Mussarelo Não, gente Aê, barulho Para esse homem Beleza, precheco Vamos que vamos Barulho, posso ir com vontade Barulho, quem gostou Das imagens de grafite Diferentemente barulho Para quem gostou Das imagens de sabor Grafite para a próxima fase Viuu